Zitou tachês Zitou tachês E de ponte Sete fado Zitou tachês Zitou tachês Zitou tachês És ele que me dá Deu-me o regró Todo mundo tem sido difícil Quem vê no piscina Quem vê no mal signos Zitou-me 2018 A 198 Fonseira de Desferência Ou mesmo que você tenha um dossiê difícil Ou mesmo que você tenha um dossiê bloqueado Ou mesmo que você tenha uma malade Ou descendo na piscina Ou mesmo que você tenha um trabalho na família Quem lê com você? 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 Le brancas Surtout a chancha Se trouxe a Jesus Se trouxe a Jesus Tu não me canteu a Sainte-Séphate La glóra a Sêcée Se trouxe a Sainte-Séphate Venha te tachar, Jesus Venha te tachar, Jesus Salve que dá, salve que dá O verdadeiro repos Que falta-t-il faça? Que falta-t-il faça? Oh my God! Prends l'air cervelle Se ne laisse saoudre Se ne laisse saoudre Devant mes pas Devant mes pas Le son se plage L'encentre les flèches Ouvre les brèches Ouvre les brèches Matrénat, Matrénat Quel que sois connu Je ne laisse pas Ouvre les brèches Que falta-t-il faça? Vite-vous ta Jésus Vite-vous ta Jésus Vite-vous ta Jésus Vite-vous ta Jésus Ou même qui sont dans l'hôpital Ou même qui sont dans la prison Levez-vous ta Jésus Levez-vous ta Jésus Levez-vous ta Jésus Levez-vous ta Jésus Quel que sois connu Levez-vous ta Jésus Vite-vous ta Jésus Vite-vous ta Jésus C'est lui qui donne Le vrai repos Cordonne mon âme Cordonne mon âme La sainte flamme La sainte flamme De ton esprit De ton esprit Très lentement Très lentement A la victoire A la victoire Mon cœur est là Mon cœur est là C'est différent C'est différent Si tout a Jésus Vite-vous ta Jésus Vite-vous ta Jésus Tu te veux porter Saint-Jubert Vite-vous ta Jésus Amen Amen Vite-vous ta Jésus Salut qui dure é a litoral que dure e bem repos oh, oh, oh Malti Jesus Malti Jesus Malti Jesus Malti Jesus O reba capote O reba capote Cheia lhe abouca Cheia lhe abouca Poxa a boca fleuve Meu Jesus É o Jesus Quem vai ajudar Meu Jesus Meu Jesus Se inscrever Se inscrever Meu Jesus Se inscrever Ei Se inscrever Amém Quem vai te ajudar Amém 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 Sejam no amor o teu cuento. Conte um irmão de ninguém. Conte um irmão de meio miliê. Conte um irmão de ninguém. Conte um irmão que não é capaz. Conte um irmão que a sofrer. Seja feita lá. Seja feita lá. Seja feita lá. Seja feita lá. Me atender, meu soldado O mesmo que vocês não paguei para o sol O mesmo que vocês não paguei para o sol Me atender, meu soldado Oh, oh, me atender, meu soldado De toda a gente O mesmo que vocês não paguei para o sol Ou não precisa de ninguém O mesmo que vocês não paguei para o sol Oh, my God O mesmo que vocês não paguei para o sol O mesmo que vocês não paguei para o sol O mesmo que vocês não paguei para o sol O mesmo que vocês não paguei para o sol O mesmo que vocês não paguei para o sol Que vocês não paguei para o sol O mesmo que vocês não paguei para o sol O mesmo que vocês não paguei para o sol O mesmo que vocês não paguei para o sol O mesmo que vocês não paguei para o sol O mesmo que vocês não paguei para o sol O mesmo que vocês não paguei para o sol O mesmo que vocês não paguei para o sol Relâche-se, não! Relâche-se, não! Leve! Tu me amas, por que eu tenho a cor Eu me ensinar com a minha espécie Como eu me manifesto amor E a vida, por que eu tenho a coragem Leve! Leve! Tu me amas, por que eu tenho a coragem De main na ponte Estão os reios começando a me問ar? De main na ponte De main na ponte De main na ponte Doisimentos lacrosse Ai eохira! Relâche-se! 위 most understand Jeze amable! Leve-te Entendez! Só tão ilha riesm Terrença! Descente ela pela coloca Descente ela pela coloca Amém Amém Non me刻, não me刻 Non me刻, não me manifesto É lago Aleluia! Aleluia! Agora eu аmã När o Senhor Vê o Senhor Quando o Senhor Chante Não me刻, não me刻 Não me刻, não me 22 Non me刻, não me刻 Não me刻, não me questo Amém. Amém, amém, amém! Amém, amém! 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 Leve-se! 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 Não deixe-se emblocu-se! Se você quer que você seja querido! Se Jesus quer ele! Se você quer que ele seja quem você seja querido! Se você quer que ele 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 seja querido! Tenha umaª¨! Vocês tivizaram em você e pra que você seja Stadtplantar e vVVVVV! Ou porquê vocês瓜, ou porquê vocês são? Su...? Coat mais거�over, enfim, tive a止ição! Su... Se th Александท zac passe! Amém. Fiquez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Lève, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'aime chanter. J'aime chanter, mon majesté. Nous allons manifester l'amour. Et l'amour est témoigne dans l'air. Leve, 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 leve Eu me perdoe, para eu me dar a vontade Eu me chantei, para minha majestade Não me perdoe, para manifestar o amor E a vida, para me dar a vontade Não me perdoe, não me perdoe Não me perdoe, para manifestar o amor E a vida, leve, leve, leve Não me perdoe, não me perdoe Eu me perdoe, para manifestar o amor E a vida, leve, 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 leve Aleluia, aleluia E a vida, aleluia Eu tô terminando Me perdoe, eu me perdoe Eu vou te ter um Levei de nós Levei de nós Elevei de nós Levei de nós Levei de nós Eu sou o melhor que você está. Eu estou a dizer, você está aqui, você está aqui, eu estou a ouvir o meu tempo. Quem está? Quem está saída? Quem está a ouvir? A causa da Sona. Quem está a ouvir? Quem está a ouvir? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.